Só danço o samba Já dancei o bicho até demais Mas dancei, me cassei do caliçal Só danço o samba, só danço o samba Vai, vai, vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Já dancei o bicho até demais Mas não sei, me cassei do caliçal Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Já dancei o bicho até demais Mas não sei, me cassei do caliçal Só danço o samba, só danço o samba, vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Aplausos